E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha de quilão e eu trouxe o super creme da Ana Teles Ele é um creme que é um ativador de cachos à base de óleos Com cinco benefícios Creme de pentear, ativador de cachos, umidificante, leave-in e também hidratante A indicação é para cabelos cacheados, ressecados e rebeldes Bom, o meu cabelo é um cabelo que é seco e se eu não cuidar dele com atenção Ele fica assim, ressecado com facilidade Então eu espero que isso aqui faça os meus cachinhos ficarem lindos, soltinhos, com brilho É o que eu adoro Vamos lá então conhecer essa belezinha aqui Não é a primeira vez que eu utilizo ele e meu cabelo, já tenho uma experiência E hoje é um dia bom porque hoje está bem quente, está à tarde, ainda está cedinho Vai se secar naturalmente e eu estou ansiosa para poder mostrar para vocês o resultado dele em meu cabelo Bom, em termos de fragrância, tem um cheirinho suave, um pouquinho adocicado, mas bem tranquilo Cheirinho assim, bem tranquilo, não vai incomodar nada a ninguém Não sei dizer assim, a fragrância específica, mas me remeje um pouquinho àquela fragrância de algodão, sabe? Muito boa, bem suave Em termos de consistência, vou pegar aqui uma colherzinha Porque como ele é de potão assim, é mais fácil pegar assim, olha só Hoje é um dia quente Um dia quente Então vocês podem ver que ele é um creme branquinho E que ele ao longo vai começar a escorrer aqui, ele tem uma consistência média Média Aqui na mão, vou espalhar assim Não é aquele creme que some E também não é um creme puxento Tem uma leve liga, mas não é um creme puxento Aqui ele é muito cremoso, muito mesmo Vou primeiro passar aqui assim, para poder ajudar a sentir o creme no cabelo E também a dividir, porque como eu tenho muito cabelo, está bem comprido Ele começa a secar ao longo do período Então assim, para mim, é mais fácil poder manter ele úmido e hidratado ao mesmo tempo Cabelo prontinho para poder receber o creme de pentear E vamos lá para essa aplicação, porque eu quero muito que ele seque rápido Então vou adiantar aqui a aplicação do creme E olhem só aqui Sempre pegando da raiz até as pontas Inclusive, o próprio creme tem essa indicação E lembre-se que raiz é uma coisa Couro cabeludo é outra história O couro é a própria pele em si A raiz é aqui, bem próximo Mas sem deixar tocar no couro cabeludo Quem tem cabelo com raiz seca, raiz inchada Tem que passar creme em toda a extinção do fio Desse jeito aqui, ó E lembre-se de massagear bastante todo o cabelo Para todo mundo receber produto Aí eu passo aqui Dou uma rápida alinhada com a escova Deixo aqui um pouquinho e vou para a meia de do lado Para quê? Nesse momento aqui, essa meia de lá de cá Está começando a receber o produto Está começando a sentir ele na fibra E deixar o cabelo mais macio, mais hidratado Então é bom sempre ter essa pausa Nos cremes de pentear, livinho O que for que você for aplicar em seu cabelo Lembre-se de, ó Deixar o dedo Passar aqui, ó Entre os fios, penteando Para todo mundo receber produto E depois a escova garante isso muito bem Agora eu começo aqui a fazer a minha fitagem Aí aqui eu divido em duas partes Você pode ver da forma que você achar melhor Assim para mim é bacana E aqui eu reaplico mais um pouco de creme O quanto que eu acho que é suficiente para o meu tipo de cabelo Então eu vou aqui, ó Eu vou sentindo Durante a aplicação E como que eu percebo isso? Pelo toque E também visivelmente Por quê? Se eu perceber que o cabelo ficou meio esfarinhado Eu vou e faço mais massagem E aplico mais produto Se eu perceber que também está Assim, não está macio o suficiente Eu também aplico um pouco mais de produto Aqui Vocês vão perceber o seguinte, ó Está igualzinho da raiz até as pontas Sem ficar com frizz aqui Sem ficar inflado, nada assim Então aqui é o ponto que é suficiente Para o meu tipo de cabelo É por isso que é bom você iniciar com pouco creme E aumentar ao longo do que você for percebendo Visualmente e com as mãos Se eu fizer a fitagem aqui Sem passar mais creme Essa parte aqui, ó Vocês vão ver que ela vai ficar um pouco mais Infladinha Olha só aqui, ó Fica um pouco mais arrepiadinha aqui Então eu preciso de, assim Gente, é pouca coisa É pouca coisa Para eu poder vir aqui, ó E caprichar assim, ó E sempre leva Para toda a extensão do fio Toda Vocês vão ver a diferença Agora Olha só aqui Bem diferente Está bem diferente Agora fazer o mesmo Em todo o meu cabelo Aqui é uma coisa, ó Pegar um pouquinho de creme Uma rápida massagem E Só fazer a fitagem Eu não costumo apertar o meu cabelo Porque ele já cacheia bastante Então para mim Só separar assim Já é suficiente Porque senão ele encolhe demais Ele está grande aqui Molhado Mas seco Você sabe muito bem Que a situação É bem diferente Olha só que bacana Então agora é isso É só repetir esse mesmo passo Por todo o meu cabelo Em relação A composição Você vai encontrar Nesse creme Manteiga de karité Óleos de linhaça Gergelim E também Óleo de nabo Contém Extrato de amila E também contém Curcumina Ele não é liberado Para quem faz O no e low pool Primeiro porque ele contém Silicone insolúvel Em água E também porque ele contém Petrolato Parafina líquida E óleo mineral A sensação de aplicação Nesse produto É de um cabelo Extremamente Macio O toque É algo assim Que eu particularmente Adoro Adoro sentir isso É um cabelo Que está De fato Hidratado Né É uma das promessas Desse creme E dá para sentir isso Ele fica assim Desmaiado É isso Tem um pouquinho De creme aqui Bom Agora Ele vai secar Naturalmente E eu volto aqui Com ele Logo após isso Cachinhos 100% Seco E ele fica Levemente Mas assim É muito Pouquinho De efeito Durinho Basicamente Eu não me esforcei Para poder apertar E soltar Os cachinhos Ele fica bem leve Bem soltinho E com brilho Sinceramente Assim que eu Adoro demais Olhem só aqui Ele de lado Não tem muito volume Não ativei Porque agora é noite Não vou ser de casa Então ele vai ficar Assim mesmo Para mim Está ótimo Está bem soltinho Bem leve Olhem aqui De costas Como que ele está Bem soltinho Também Gostei bastante Desse efeito Dele Está muito bonito Olhem aqui Olhem esse brilho Eu estou usando agora Luz artificial Porque já é noite Eu não tive como Vida aqui antes Ele está Simplesmente Maravilhoso E agora Day after Para vocês Day after E por que Eu estou de touca Eu uso touca de cetim Em dois momentos Na minha rotina capilar Primeiro Quando eu vou Tomar banho Por que As gotículas de água O vapor Do chuveiro Provocam frizz Deixam o cabelo opaco E também ressecado Então a touca Protege Para que isso Não ocorra Ou pelo menos Que ocorra Assim Em menor Proporção Segundo motivo Por que Eu fiz a maquiagem E quando eu estou fazendo maquiagem Eu não gosto de cabelo Pegando aqui Sabe Que atrapalha Então eu uso a touca Para que Para prender De fato o cabelo E também Ele está solto aqui E nesse momento Ele ganha um pouco A mais de volume Eu não uso para dormir Porque depois de um tempo Aqui ó Começa a doer Eu não aguento usar touca Para dormir Não consigo Já tentei Mas não consigo Eu uso uma chuchinha Mais solgadinha Assim ó Sem dar voltas Eu não dou volta Eu apenas coloco uma chuchinha Com o rabo um pouquinho Mais alto E durmo Ok Então agora Deixa eu tirar aqui a touca Ó O cabelo está solto Aqui dentro Então Esse aqui É o meu Primeiro day after Deixa eu dar uma agitadinha Aqui na raiz Para soltar Só não pode agarrar no cabelo O anel Soltar esse cabelo E vocês verem Como é que ele está Olha só aqui Está bem definido E uma coisa que eu gosto Nesse creme É justamente o efeito Que ele dá De leveza Humidificante Eu sinto isso Muito presente Deixa eu tirar aqui o anel Porque senão ele vai agarrar No cabelo Está totalmente soltinho Totalmente leve Muito definido Ele de fato Eu sinto que ele dá uma boa Ativada nos meus cachos Sem pesar de forma nenhuma O cabelo está simplesmente soltinho Como vocês viram ontem Logo após o cabelo secar Ele está lindo Olha só aqui Sem muito esforço Totalmente soltinho De costas para vocês Verem como que ele está Altamente soltinho Bem definido Está lindo O toque também Do cabelo Fica muito macio Um toque gostoso Sabe Olha aqui Bem despertinho De vocês aqui A definição dele A parte aqui na frente Que sempre é um pouquinho Mais ressecada Eu passei um pouquinho De creme Nessa partezinha aqui Hoje de manhã Foi só o que eu fiz Aqui nesse cabelo O restante Não viu creme Não viu água Não viu nada Ele está assim Como vocês estão vendo aqui Desse jeitinho Está lindo demais Senti de fato Que ele ativou bem Os meus cachos Apesar de que A fitagem Contribui bastante nisso A forma de você Aplicar o creme E também O método Que você escolhe Para poder arrumar O seu cabelo Influencia bastante Na ativação dos cachos Efeito modificante Livim Cabelo soltinho Macio De fato Hidratado Tanto quando Você está aplicando Quanto depois Gente o toque assim É simplesmente Gostoso E ontem Eu não tratei o cabelo Eu só usei shampoo E condicionador Então Isso aqui é feito Do creme Mesmo Olha como é que está lindo Adorando isso aqui Adorando isso aqui Então para mim Está um creme Realmente aprovado É um quilão De fato De muita alegria E gente Como eu gosto assim Quando você Passa um produto E ele De fato Dá um efeito Bacana Uma pena Ele conter Petrolato Como eu disse a vocês Ele é um creme Que é proibido Para quem faz Noilopull Porém se você Não segue a regra Eu acho que é uma Ótima opção Para você poder Adquirir E ter na sua casa Para poder usar Por um bom tempo Porque esse quilão Vai durar Um bom tempo Pelo menos comigo Porque né Eu tenho muitos produtos Então acaba Durando um pouquinho mais Vou deixar Aqui embaixo O link De onde encontrar Esse produto Agora eu te confesso Que eu não sei O preço dele Vou deixar aqui Notado o preço dele Porque eu não sei De fato Porque quem me mandou Foi a própria Ana Teles Então eu não sei O preço dele Então está aqui Nesse cantinho Aqui o preço Esse vídeo de hoje E espero muito Que vocês gostem Se você não deu Joinha nesse vídeo Aproveite esse cabelo Maravilhoso E dê aquele Joinha bacana E é isso gente Gostaram? Eu amei Beijo Fique com Deus Tchauzinho Até o próximo vídeo